Mais um bloco carnavalesco na Renault do Raul Jaraguá do Sul, 2 de fevereiro de 2008. Bem pra frente, a nossa colega aí. Tudo bom? Tudo, como é que você vai? Lá no táxi. Como é que é o nome dessa escola? Como é que é o nome da escola? Sem preconceito. Sem preconceito. Sem preconceito. Se alguém tiver, nós matamos. Passar das coxas. Tchau. Quem que caiu? Quem que caiu no botão? Quem que caiu no botão? Sem preconceito, Jaraguá do Sul. Avenida Reinaldo Rau. Carro Alegoz. Lá no táxi. Quero encostar e entrar dentro da praça. Lá dentro da praça, na frente do palco. Olha o beijão. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Amém. Leva lá no táxi lá, véi. Bota levar lá que tem bastante. Canal Cultura Jaraguá. Leva as meninas pra lá, vai lá. Vem, ó. Mais um carro alegórico. Sai da estrada. Nossa Senhora. De onde é o marzinho? Obrigado.